Aqui vai o abraço do caju, e aqui vai o outro do castanha evangelista É 4-4-4-14 prestado Mais, mais, vem chegando, vem chegando, vem chegando, oi Mas olha só, oi Mas que festa gostosa Mas que festa boa Mas olha só, como é que é? Como é que é? Evangelista, deputado federal, 44-14 E Barros, do Comércio, deputado estadual 4-4-4-14 Mas olha só, oi Mas e esse me cancou aqui Posso puxar pra cá? Olha só Mas que gostoso Deputado federal, mais, evangelista Mas que bom, que festa boa Mas oi Mas castanha de caju está de parabéns Mas olha só Dia 5 de outubro está chegando Mas eu espero vocês Espero vocês Espero vocês E espero vocês Obrigado 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 Obrigado